Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo punk, Matheus, canal Lola7. Neide Sofia partilhou uma foto e por mais incrível que pareça, uma fã foi lá nos comentários e revelou todo o segredo, revelou o que realmente está a acontecer na vida dela. A fã esclareceu porque que Neide Sofia ultimamente está muito magra. Quem já foi no Instagram da Neide Sofia, quem costuma lhe seguir, já deve ter percebido que ela ficou muito magra. E essa realidade pode ser confirmada nesta foto que estamos a ver agora. Ela está um pouquinho magra, perdeu aquele seu brilho anterior. A fã veio revelar o que aconteceu, afinal já não estão juntos. Tudo você vai saber aqui neste vídeo. Deixe a sua opinião nos comentários sobre esta situação da Neide Sofia e o Gregorio Arthur, punk, Matheus, canal Lola7, let's get it. Olá meus irmãos, os problemas nesse país nunca acabam. Por isso é que temos sempre notícias para vos dar e dessa vez vamos falar sobre o casamento do Gregorio Arthur e a Neide Sofia. Pois é, a Platina Line, que é um site confiável, colocou uma foto da Neide Sofia. Era uma foto de uma atividade onde a Neide participou. E depois das pessoas repararem, perceberam que a Neide não estava tão bem assim. O brilho não era aquele mesmo da Neide Sofia que nós conhecemos. As pessoas começaram a comentar, a dizer que ela não está bem, que alguma coisa está errada. E quando menos esperávamos, apareceu uma fã. Uma pessoa que parecia saber tudo sobre a vida da Neide Sofia e do Gregorio Arthur. Ela revelou algumas coisas que deixou todo mundo de boca aberta. Eu vou ler aqui essa informação agora, vou ler o comentário dela e quero que vocês prestem atenção e depois deem a vossa opinião sobre isso. A fã disse o seguinte. Estão todos distraídos? Ela então já lhe deixaram no Gregorio Arthur. Bandida, embora não muda. Coitado Gregorio, ué. Se mentiu de lhe fazer madame. Agora está ali a te cornear. Neide não tem juízo. Depois de ser mal falada, apareceu um homem, te assumiu e te exaltou como mulher para o mundo. Ainda trai e nem tem respeito. Aqui a única solução para ela agora. É só já ser acompanhante de luxo, porque homem para te fazer madame, mas aqui em Angola, já não vais encontrar. Traíste o moço alheio? Se não te descobrissem, estarias tipo nada. Mas como te apanharam, estás tipo pintinho molhado. Estás triste. Até a forma de vestir mudou. Mulher não pode trair. Se a relação não está boa, termina e segue a tua vida. Uma vez bandida, bandida para sempre. Bandida não muda. Só dá um tempo. Quem disse isso é pessoa, já. Essas são as palavras de uma fã que foi nos comentários de uma foto que a Platina Line publicou de Neide Sofia. Ela revelou a verdade. Parece que sabia muito do casal. Epa, nós não temos nada a dizer. Não somos ninguém para julgar. Por isso eu peço a opinião do público. O que vocês acham? Será que isso é prova suficiente para alguém sair por aí a dizer que o casamento dos outros não está bom? Ou que está a terminar? Opinião nos comentários. Marrer Espanque, Mateus, canalalaicete. Matando louco, laviso, moita, com a ma loa. B U magroga, vingambi, so. Na ba tive ninguém. Babanda louco, rapizo, ma, ma, ma. Tchau, tchau